Uma outra possibilidade que eu averiguei à época, mas que eu achei que naquele momento não seria adequado posicionar a população, até porque eu estava disputando a eleição e o meu pai em Cuiabá poderia soar eleitoreiro, é que as águas Cuiabá têm como seu registro a produção em excesso de água em Cuiabá. Por mais que ainda Cuiabá tenha quase universalizado, ainda falta pouco em alguns bairros, mas existe um excesso de produção de água. E há possibilidade, num consórcio, numa parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a Prefeitura de Varzagrande, se fazer a distribuição dessa água, reativando a ETA do Porto para o município de Varzagrande, numa contratação desse serviço pela Prefeitura. Não iria aumentar a tarifa diretamente do morador de Varzagrande. A Prefeitura contrataria esse serviço e se organizaria a partir da revisão de todo o sistema de encadamento para fazer a distribuição. Sem necessidade de privatização? Sem necessidade de privatização. É justamente algo, até eu quero reconhecer aqui de público, o prefeito Calil, nas conversas que tivemos, ele me procurou buscando investimentos para a água, que eu tenho certeza que é um dos principais bandeiros do seu mandato. E que na semana que vem, eu já falei com ele que quero me reunir para apresentar essa ideia, que já me reuni com a Águas Cuiabá, já me reuni com técnicos. Isso não prejudicaria de forma alguma a Cuiabá. Alguém pensaria, nossa, mas isso daí poderia subir a tarifa em Cuiabá. Pelo contrário, poderia até abaixar ainda a tarifa em Cuiabá e garantir o abastecimento de, inicialmente, até 40 mil pessoas, cerca aí de 13 mil residências de imediato em Varzagrande. Usa a mesma tubulação, o mesmo encanamento, deputado? Mesma tubulação, mesmo encanamento. O rio, a cidade está dividida, as duas cidades estão divididas pelo mesmo rio. Então é uma ideia, nós sabemos que de uma cabeça só isso não vai ser a solução, mas é uma ideia que eu tenho estudado e me apropriado e que vou apresentar à prefeitura. Do lado de cá, o senhor já conversou com a Águas Cuiabá, tem viabilidade? Tem viabilidade técnica e viabilidade econômica. E o prefeito Manuel Pinheiro precisa, naturalmente, autorizar, porque como a concessionária é de Cuiabá, há possibilidade jurídica e é possível fazer essa parceria. Aí eu vou apresentar à prefeitura de Varzagrande, ao prefeito Caligo, que já me procurou, buscando parcerias com a bancada federal. Vou apresentar à Câmara de Vereadores para que a gente possa discutir isso, esclarecer todas as dúvidas, e quem sabe é uma possibilidade. Entre as duas que eu disse, buscando investimentos, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente fazer esse trabalho de construção de uma nova, de um novo ponto de captação, mais uma exceção de tratamento de água, ligando com o senhor Mateus, distribuindo, revisando o encanamento, ou então uma parceria aí com a Águas Cuiabá. Deixo claro, não aumentaria a tarifa em Varzagrande, não haveria aumento na cobrança, seria uma contratação de serviço pela prefeitura e a prefeitura distribuiria a água para Varzagrande. Deputado Emanuelzinho, eu achei interessante, estou convidando o senhor aqui para a gente abrir essa cobrança daqueles que tiveram voto em Varzagrande, embora o senhor não seja o representante legítimo de Varzagrande, não dá para defini-lo como deputado federal de Varzagrande, talvez na próxima eleição, porque o senhor criou um capital político lá em Varzagrande, mas eu estou aqui chamando o senhor para esse, para essa luta, para esse movimento pela água em Varzagrande e eu gostei dessa ideia aí, não sei tecnicamente, mas pelo menos a ideia se ela é viável, mas a ideia ela é boa e quando o senhor for conversar com o prefeito Calil Baracate, os passos nós queremos acompanhar para compartilhar isso com a população. Claro, é importante que a imprensa acompanhe, eu estou fazendo com a máxima sinceridade, a máxima vontade de acertar e ajudar a população de Varzagrande. Se o mérito vai ser meu, vai ser do Toninho, vai ser do Calil, isso não me importa. O que importa é que a minha família veio do Paraná para Varzagrande, conviveu em Varzagrande, morou no Jardim Paula 1, até que se mudou para Cuiabá e conheceu um pouco dessa realidade. Nós sabemos o quanto é importante da união da classe política e a cobertura da imprensa para dar transparência, para que a gente possa ao menos iniciar a finalização, até é uma contradição, mas é justamente isso, iniciar o fim de um ciclo que tem sofrido o povo de Varzagrande. Deputado, quem dá água é Deus, então o pai da água é Deus. O que nós precisamos e nós estamos fazendo aqui é cobrando que essa água chegue de fato e de direito à residência das pessoas. É o cúmulo do absurdo o cidadão pagar uma taxa e não ter água.